Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program continuando aqui o nosso desafio 3000% dessa vez eu tenho muito melhor infinitamente melhor do que na outra tentativa vamos só dar uma olhada aqui nas pesquisas depois que eu terminar aqui é o reclamation e eu vou abrir mão dos mísseis dessa vez eu já vou ir para logística aqui para liberar o sorter para gente ter um buffer legal de entrada de esteira né e liberar o splitter e o sorter né na verdade e aí eu já quero iniciar o processo provavelmente deixa eu ver do petróleo do petróleo mas antes eu quero voar chega 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 é mais uma linha de inventário aço né eu já acabei de liberar o aço então esse aqui eu já poderia liberar mas eu quero liberar a blueprint e depois da blueprint aumentar a queima no Ícaro porque depois eu quero liberar o voo basicamente até o voo por enquanto né aí a gente faz essas pesquisas de melhoramento do Ícaro aqui ó deixar ele mais rápido é capacidade de inventário que essa aqui nem precisa o Ícaro mais rápido ajuda mas essa aqui talvez nem tanto e auto reconstrução também seria bacana que aí eu colocaria as torres já para dentro eu não precisaria ficar lá olhando o tempo inteiro é por enquanto isso aqui agora vou mexer na base vamos ver é tá aí depois dessas pesquisas básicas aí e nós vamos para as pesquisas importam né que é a ter que esperar terminar essas para eu dar continuidade agora eu quero aumentar a minha capacidade de geração de munição puxar isso aqui mais para cá acho que eu não tenho esteira né e eu preciso começar a fazer aço ferro posso pegar aqui mais 200 de ferro aí eu consigo fazer mais esteiras eu tenho só eu tenho só dois e vinte sorters e daqui até aqui ó aumentar nossa capacidade de produção deixa eu tirar aqui a esteira minha que o ideal no momento é o é o sorter e eu tô sem smelter E aí vou pegar ali já a blueprint para gente colar pelo menos a primeira fase do mercadinho e já ter esteira de maneira automática e eu posso talvez como tá sobrando tá vendo tá sobrando engrenagem dessa produção aqui eu posso ir mais longe ainda e ainda colocar uma fábrica aqui para produzir esteiras aqui ó porque esteira só vai placa de de ferro e engrenagem né como tá sobrando uma engrenagem toda hora aqui dessa produção vamos dar uma aumentada nessa parte superior aqui assim tipo isso aqui ó e aí eu colocaria uma fábrica aqui já para produzir esteira aqui no final então eu já teria algumas esteiras já de maneira automática já para o próximo ataque que eu acho que acabou minha energia botar para queimar isso aqui por isso que eu tenho que tirar a roupa do ícaro que aí economiza bastante energia pronto um dois três e aqui no final vai uma fábrica aí com isso nós vamos ter o dobro de munição agora puxar energia para cá e uma fábrica aqui ó assim que tiver a fábrica assim ó aqui se marcar dá para pôr até mais uma fábrica viu um excedente que vai ter de ferro aqui de cobre vou pôr mais uma vou pôr uma mais botar uma aqui e aí o excedente aqui vai pegar só a rapa do tacho essa aqui pega é igual eu fiz na outra base aí ó agora eu consigo consumir toda a produção de cobre ó que inclusive já estava aqui ó sem já placas paradas aqui e aqui também ó vou colocar manualmente aqui para já começar a produção de uma vez está tudo ligado certinho tá a munição resolvida um aumentozinho aqui na na produção de energia seria bom também né pegar mais ferro aqui eu coloquei duas fábrica para fazer eu vou fazer aqui ó vou fazer a gambiarra aqui ó aqui e aqui na manhinha a gente puxa uma engrenagem para cá e uma e um ferro para cá aí com isso podemos fazer esteiras de maneira automática só que ficou muito colado aqui não consigo tirar a esteira daqui é aqui ó agora sim assim e assim deixa isso aqui mais para cá e agora nós temos uma produção automática de esteira também né o sorte é da produzir rapidão ó eu estou com 26 torretas já na mão para a gente aumentar lá mas para aumentar lá eu preciso aumentar a minha produção energética né que aqui já está no limite já puxa aqui puxa aqui eu tenho uma geração aqui eu tenho uma demanda na verdade né de 14 megawatts com tudo isso aqui ligado se tudo isso aqui ligar 14 megawatts só que o problema é o pegar mais um pouquinho de ferro então aí aqui a gente já começa a entrar naquele problema de talvez ter que aumentar a minha produtividade do ferro né que pode ser que falte ferro para fazer algumas coisas a outra mina de ferro está ali ó não tem outra mais perto aqui ó não é tem essa de 35 mil e essa de 20 mil quantas antenas eu tenho eu tenho 9 antenas vou puxar aquela de 20 mil ali ó é ou essa de 35 porque aí eu vou fabricar aço já né é que eu não quero ir para muito perto das rives essa aqui está mais interessante ó faltou o concreto ah esse aqui eu posso pegar com pedra no meio do caminho rapidinho eles fazem aí ó 3 o importante é continuar evoluindo tá não é para fazer igual eu fiz da outra vez a outra vez eu fui extremamente passivo mano eu fiquei esperando os ataques bater e entre os ataques eu não evoluía quase nada e aí eu tomei o GG mesmo não tem o que fazer mais extração esteira eu tenho o resto eu tenho tudo smelter 3 para 1 né e aqui como é que vai funcionar a gente pode fazer assim ó uma que cabe será? não vou aqui ó duas três e quatro essa aqui está errada aqui ó vamos ver se vai dar certo minha ideia aqui esse cara fica aqui e consegue pegar todos os veios aqui consegue pegar seis e seis é o suficiente para três smelter né se pegar sete era lindo né mas não pega tem um ponto certinho ali a não ser que eu vire para cá mesmo assim não vai tá bom pega essas seis isso vai dar certo aqui daqui para cá daqui para cá daqui para cá ele está colidindo ali assim ó dois aqui dois aqui e dois aqui acho que vai faltar a sorte né aí cada um aqui puxa um esses daqui ferro tá eu preciso fazer uma produção dessa porque aço não faz na mão tá aço só faz no smelter e aqui teremos aço por enquanto só deixar aqui ver se eu consigo fazer um baú ah tem que fazer a parte do do carvão e da pedra né na verdade manda o aço para cá prontinho falta energia né lá vai eu esquecer aí pronto com isso eu tenho uma fabricação de aço separada já do da principal agora vamos fazer a parte da pedra ficou aqui ó quantos smelters sobrou? três deixa eu fazer mais três do smelter puxa essa pedra pra cá ó já tem 100 de vidro vou ficar na mão já caso eu precise fazer alguma coisa ó vidro e e concreto uma duas três quatro cinco seis né porque essa produção aqui é bem lenta que é a produção de trocar pedra por minério de silício é uma produção que no jogo normal geralmente eu não dou muita atenção tem mais esteiras aqui mas que deve ser levada em consideração essa produção sim tá produzir torrar pedra por silício até mesmo que tem muita pedra no planeta inicial cinco seis sete já que dessa forma que eu fiz aqui eu vou ter que gastar uma esteira a mais né mais um aqui e mais um aqui assorter pra cada aí a receita aqui vai ser essa aqui ó pedra por minério de silício ou como de balardinha em sílica aí ficou oito né oito talvez seja muito né Marcelo tá exagerando aí tirar as duas últimas aqui ó acho que quatro é o suficiente tô um exagero do caramba aqui aí já é demais também parece que eu vou gastar isso tudo se marcar duas era o necessário tá mas vou manter quatro tá porque quatro porque aí eu consigo passar uma esteira só no meio é uma boa aqui ó tira aqui puxa aqui um pouquinho mais pra cá puxa esse cara puxa esse cara aqui puxa esse cara aqui aí macetosamente agora eu venho puxo uma esteira aqui pelo meio coloco outro smelter aqui e puxo os sorters pra entregar assim aqui puxa opa puxa pra cá e a receita aqui é de minério de silício pra placa de silício e alta pureza fraco não mais um baúzinho e deixa aqui disponível beleza com isso aqui a gente pode fabricar o nosso chip componente né pra fazer as acho que queimou todo o meu combustível jogo isso aqui pra lá vou pegar pra mim esse carvão aqui terminando a próxima pesquisa eu já consigo começar a fazer o buffer né de carvão aqui tá pronto só uma antena pronto e aí vamos agora aumentar a produção de energia acho que mais dois dá conta mesmo deixa até aqui ó acho que por enquanto dá conta bom eu vou aumentar lá a quantidade de torres porque agora eu aumentei também a minha quantidade de eu tenho sete dessa aqui dá pra fazer mais dá se eu tivesse ferro lá ele aí faltou só uma extraçãozinha aqui pra produzir o grafite que aí eu posso roubar aqui de qualquer lugar ó colocar tipo aqui assim ó aqui e deixa produzir o grafite aqui pra mim por gentileza assim só isso faltou o que fora coragem pegar mais um pouquinho de placa de ferro ou não 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 tá de boa deixa ali pras produções vamos ligar o ataque eu já fiz a pesquisa da unidade de combustível que ela seria interessante pra mim né não fiz ainda mas como eu falei não vou fazer não vou focar no míssil agora vou terminar ali a parte do aço pra fazer as fundações e eu conseguir movimentar melhor as minhas tropas lá na frente fazer uma defesa muito mais pensada né agora eu preciso bater de frente com esses ataques aí tem uma torre quebrada e um monte de torre pra ser consertada aqui tá tudo certo é só ligar lá as torres que eu acho que já resolve né aí aqui eu tenho que repor agora a torre aqui deixa eu tirar essa aqui fora quer saber 59% acho que ainda posso fazer uma coisa que eu vou colocar mais torres colocar mais torres e eu preciso aumentar a energia provavelmente né se falhar a supernova por falta de energia vocês estão ligados vocês já viram o que acontece né preciso de ferro e ferro tenho bastante esteira 46 4 sorters acho que dá vou pegar todo o ferro que tem disponível lá e vou usar esse carvão aqui agora vou pegar essas placas de circuito aqui pra mim e esses daqui também pra adiantar aqui o serviço olha tem 216 bagulhinho de ciência aqui será que não era melhor eu fazer mais 3 laboratórios de ciência não pra ajudar na velocidade da pesquisa quantos eu consigo fazer nenhum porque eu não tenho ferro tem ferro ali não tem olha lá tem umas placas de ferro aqui vacilando pegar todo esse ferro vamos lá agora vamos vamos brincar fazer mais 3 laboratórios 3 esse aqui eu ainda não consigo fazer aí eu vou fazer 10 desse aqui mais 10 que é mais 20 mega de energia eu tenho extração não tenho eu tenho uma mais 2 fazer 4 e mais sorter isso aqui por enquanto dá conta cabe aqui ó cabe esse aqui vai ficar na pesquisa também aí ó e e aqui eu jogo aqui pra dentro é que eu já tô fazendo na mão ali né mas deixa esses que eu tô peguei na mão aqui pra fazer pra ir diminuindo ali a quantidade depois quando voltar porque ficou alta a minha produtividade de matriz azul ficou bem legal nossa ficou muito melhor do que da outra vez e aí a pesquisa pelo menos não para enquanto eu tô fazendo essas outras coisas aqui agora vamos trabalhar aqui com esse carvão já que tá bem na beiradinha da praia vamos ver o que eu consigo aprontar aqui aqui eu consigo pegar sete eu puxo a esteira pra cá é aqui mais ou menos aí vamos fazer mais uma extração aqui quatro é fogo quatro é zoado opa aqui sete é coisa linda aqui pra cá até puxar um pouco mais pra frente que depois eu consigo colocar um um splitter aqui né bom depois na hora que tiver o splitter eu faço isso aí aqui vai um cabra desse aqui e aqui é um dois três quatro cinco é ficou torto por causa do grid né põe cinco aqui põe cinco no outro esse aqui pega o que sobrar aqui e eu vou fazer mais dois ainda desse aqui mais um pegando aqui oito veios de carvão e esse aqui pegando mais seis que é o suficiente aí a gente faz a mesma puxada faltou esteira aí eu põe mais cinco aí eu põe mais são mais vinte megawatts né daqui pra cá e aqui eu faço o mesmo esquema esteira faz esteira até aqui por enquanto e daqui pra cá faltou uma esteira olha que beleza não faltou não que ali no final eu vou conseguir tirar alguma pode ter certeza aí pôr na energia já aqui e aqui pesquisa muito lenta tá bom preciso pegar um pouco mais de carvão aqui pra mim né três e quatro e mais um aqui cinco e na verdade deu certinho a esteira fazer mais uma o bom é que desse desse modo aqui é que pelo menos o carvão a gente pode abusar dele no início né depois você pode chegar a ter um problema pode mas no início você pode abusar dele ó aqui já tá com trinta e um mil de cobre não tem mais nada pra queimar no ícaro queima isso aqui queima isso aqui deixa eu pegar um pouco de carvão na mão aqui carvão ele extrai rapidão pelo menos 100 unidades de carvão pra pra poder aguentar esses quatro ataques eu acho que com essa energia a gente fica mais tranquilo né mais 20 megawatts seria legal eu ter mais um gerador na mão pra dar o start né pra não precisar ficar colocando turbina então não mais 10 não maluco só mais um pra eu não precisar ficar dando start com turbina porque eu quero evitar as turbinas as turbinas me lascaram na outra vez tem mais cobre aqui no caminho pra eu produzir munição ó depois acho que isso é o suficiente vambora traz o ícaro de volta ok e vamos lá ligar a fábrica acho que por enquanto é só né ferro tal deixa eu colocar isso aqui manualmente pronto tem pedra pra colocar aqui também tem pode pôr tudo ligado não tem nada piscando amarelo não tem bastante ferro aqui pra trás vamos lá vamos ligar espero que dê tudo certo acho que com o start aqui de 15 megawatts deve ser o suficiente né coloco ele aqui ó e jogo um carvão pra dentro dele é não foi o suficiente tá queimando aí à toa mais uma turbininha resolve resolve aí vai começar a puxar o carvão e vai começar a ligar tudo até pra manter os dois aqui funcionando já já esse aqui acaba o carvão mas eu quero carvão pra mim 65 66 tá subindo de 0.6 em 0.7 mais ou menos alguma coisa assim talvez deu certo aqui a extração do carvão tudo perfeito tudo perfeito carvão aqui tá faltando aqui no final acho que é porque eu tô puxando daqui já tô produzindo grafite ali que eu vou usar pra fazer o meu voo mas o restante tá tudo ok tá aumentando a quantidade aqui de ferro minha produção ah não coloquei a receita da esteira merda será que dá tempo de voltar não vai dar tempo ai mano putz não tem jeito é tanta coisa fazendo ao mesmo tempo vai vir esses três ataques de uma vez parece que sim ai ó agora eu posso fazer fundação 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 faz na mão desde que eu tenha aço e concreto primeiro ataque batendo super nova vamos ver se vai dar conta é deu uma baixada na energia mas tome receba coisa linda hein só perdi um aqui provavelmente porque eu demorei pra fazer a super nova super nova gasta muita energia é vai vir os dois ataques ao mesmo tempo que perigo ok nossa pesquisa tá rápida criar aqui a super nova aí boa se for assim é bom nossa que coisa ai o outro ataque tá vindo aqui ainda tem energia tem energia é tá bom tá bom sai pra lá sai pra lá tá bom 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 tô chorando de barriga cheia se marcar eu tanco mais dois ataques hein é que eu tenho que ligar lá as esteiras né mas eu posso segurar esse ataque aqui e ir lá ligar as esteiras e deixar rolando mais uma saraivada de ataque porque a munição tá chegando vou ativar a super nova aqui toma hehehe deu até dó tá repõe aqui vamos lá ligar a esteira acho que eu vou segurar mais um ataque preciso de placas de circuito pra fazer a próxima pesquisa não trava tudo é preciso de 100 10 faz 20 né 2 4 6 8 10 e põe isso aqui pra queimar aí eu tô abusado hein pô segurar dois ataques seguidos pegar carvão excedente que tiver aqui aqui e pega o que mais torres 10 torres aqui e põe a receita da esteira Marcelo pronto se tiver mais carvão me dê me dê me dê me dê certinho agora vai fazer a pesquisa da blueprint a gente volta lá pra segurar mais 4 ataques aí pô aí eu tô voando hein caramba 8 ataques seguidos com a fábrica ligada no 3000% aí eu tô diferenciado do jogador caríssimo agora aqui é só reparar as torres e esperar ah não falta uma coisa ainda né eu preciso colocar uma geração de energia aqui na frente pra atrair eles pra cá então eu vou falar assim opa a geração de energia a maior geração de energia que ele tem mais próxima é essa aqui né porque somando aqui ó a geração aqui tá dando 20 megas ó e o consumo né fica igual a demanda ó mas a minha capacidade de geração aqui é de 66 megas nesse circuito seria até legal ver como é que fica a demanda energética durante um um burst o que falta depois pro próximo vou precisar de madeira 60 de madeira pega aqui e depois dele vou precisar de carvão e motores 50 motores 10, 20, 30, 40, 50 beleza vem aí ó vem aqui vem bonito e 100 metros e toma super nova vai mostra como é que faz receba coisa linda deletados próximo easy eu queria ver como é que fica a minha demanda energética durante a super nova eu vou tentar ver no próximo ataque aqui vai vir praticamente dois juntos mas acho que dá pra ver sim deixa eu mandar isso aqui pra lá pra acelerar minha fabricação 14 dark fog venha eu vou soltar a super nova e eu quero ver qual que é a carga disso na rede que eu ainda não consegui mensurar ainda o impacto eu sei que é bastante ó 100 metros 90 metros vai aí 90 metros eu carrego 50 60 70 92 bateu 92 de demanda durante a super nova aqui tá vindo mais um ataque daqui dá tempo de soltar a super nova 2 1 0 carreguei é arriscado mas acho que se fez necessário é foi necessário sim pode brincar com essas coisas não e aqui 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 e aqui sobrou a minha última geração aqui é o boi de piranha e a pesquisa azul sendo produzida tá pesquisa azul não parou esse tempo todo que eu tô pesquisando aqui na mão pesquisa azul tá rolando e tá indo pro baú lá então é um grande diferencial pô pega os itens aí Marcelo 100 metros super nova chama todo mundo vem olha isso olha que legal olha que bacana tá agora vamos desligar toda a fábrica preciso do voo urgente né pra desligar essa fábrica a tempo porta aqui porta aqui vai 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 mano bateu 90 mega de consumo por causa da super nova então ainda tem que aumentar muito a produção eita cortei errado tem que cortar aqui daqui pra cá a ciência puxando produzida quantos tem aqui já olha lá agora a gente tá conversando agora a gente tá conversando meus amigos já vou pegar mais 200 aqui na mão para as próximas pesquisas não parou ainda o consumo de carvão tá já vai acabar pode desligar a fábrica viu alô alô eu já tenho todos os motores que eu preciso acho aí desligou ufa é isso finalizar o episódio por aqui mano tá dando muito bom acho que dessa vez vai a gente se vê no próximo episódio valeu falou o 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 Tchau, tchau.